Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesta terça-feira ocupei a tribuna desta casa para relatar a minha preocupação com a possibilidade de aprovarmos a liberação do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol durante a realização da Copa do Mundo de 2014. Nós apreciaremos esse tema provavelmente no próximo dia 6, no dia 6 de dezembro, em comissão e posteriormente nesse plenário. Na oportunidade trouxe alguns números que são preocupantes, pois mostram a fragilidade de nossos jovens ao consumir a bebida. Dados do movimento Propaganda Sem Bebida, liderado pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, da Unifesp e do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, mostram que o consumo de álcool é responsável por mais de 10% de doenças e mortes no país, provoca 60% dos acidentes de trânsito, leva 65% dos estudantes de primeiro e segundo graus a ingestão precoce, entre outros problemas. Se esta concessão passar pela Câmara dos Deputados, certamente estaremos retroagindo nos avanços já conquistados para desestimular o consumo cada vez maior entre nossos jovens, estaremos voltando a estacar zero, abrindo um precedente muito ruim. Em nome da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, solicito às senhoras, solicito aos senhores deputados que façam uma análise detalhada, profunda, das consequências que esta medida irá trazer. Por ser detentora de toda estrutura e monopólio da Copa do Mundo, a FIFA se vê no direito, inclusive de interferir nos direitos já conquistados pelos estudantes e pelos idosos em nosso país. E agora o mais grave que é liberar a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Claro que não responsabilizo apenas a FIFA, o Brasil já conhecia as regras do jogo quando se candidatou a pedir, se candidatou a sediar a competição, mas ninguém nos perguntou, ninguém perguntou ao povo se desejava pagar a conta em todos os sentidos. Como vemos, senhor presidente, a situação é dramática. Não podemos aceitar que a nossa soberania seja arranhada ao preço de uma competição esportiva, ainda que reconhecidamente por todos nós de grande importância. Faça um apelo, senhor presidente, a esta casa, que pelo amor de Deus não cometamos essa loucura. A família brasileira, e eu peço apenas para terminar o meu raciocínio, a família brasileira não quer, não quer, não quer, a família brasileira, deputado Padre Luiz Couto, não quer a liberação do álcool nos estádios, nem durante a Copa, nem depois da Copa. Pela vida e pela família, vamos dizer não a essa concessão. Digamos não à intervenção da FIFA em nossas leis, em nossos costumes e nos avanços que nós temos obtido no enfrentamento a este mal, que é muito pior em muitos casos, em muitas situações inclusive, do que o próprio consumo de drogas no nosso país, que é o alcoolismo. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer, muito obrigado, que Deus abençoe os nossos jovens e que Deus abençoe o Brasil. Amém.